Fala gurizada! Beleza turma, como que vocês estão? Hoje vamos fazer o primeiro upgrade no S10zão do velho gurizada Tá originalzinho ainda, 100% Caminete nunca foi tocada, nunca foi mexida, nunca foi feito nada Até pneu, é o jogo de pneu original Não é original, o original que tá no mesmo é o de fábrica Caminete é nova, nunca foi tocada, tá? Só fez revisão concessionária e pronto, nunca fez nada nela Começar a mexer nela agora, gurizada Olha o que meu vizinho fez Olha aí Hein, gurizada? A janta aqui Vou explicar pra vocês agora Vamos trocar os pneus dela Já vai dar uma mudancinha Porque, qual que foi a ideia que eu tive, ó Ela veio com o pneu usado da Michelin Tá zero ainda, ó Boa pra caramba os pneus Aro 18, 265, 60 Medida de fábrica, tá? Eu lembrei Lembra que a branca nós trocamos? Colocamos o XBri 285 Queria fazer isso nela Mas eu lembrei Vim aqui no meu cantinho da bagunça Essa parte que vocês não conhecem, ó Só quem segue lá no Instagram Inclusive, se você não segue, já segue lá Moza no 67 Esse aqui é meu cantinho da bagunça, gurizada Meu depósito, ó 4BF1 37 aqui da Dorje O 285 da Triton Tem aqui uns pneus de estepe Eu precisei de um estepe Acabei comprando um jogo Pra fazer estepe Agora eu tenho aí de reserva E, ó Esses Blade Balls aqui do Ranger Vai ficar a coisa mais linda, né, gurizada? Olha aí Enfim, turma Eu tenho isso aqui, ó Olha o que eu tenho BF1, ó Que tava na Hilux Bão pra caramba ainda Tá aqui Tá pago já Já é nosso Eu vou pôr eles no S10, gurizada E vai ser agora, gurizada, ó Só a esceletria branca vai dar um Já vai dar um destaque nela E aí, mexerica O que você me fala? Vai ficar legal ou não? Olha, ele deu bola pra mim, velho Enfim, gurizada Eu tenho aqui uns pneus que servem nela Esse pneu é o seguinte É R$10.000 um jogo desse aqui novo Se eu for vender eles assim do jeito que tá Pega aí uns R$3.000 Compensa vender? Me respondam Não compensa Então vamos usar eles No S10zão do velho, gurizada E já vai dar uma mudadinha nela Vamos pôr eles lá na carruceria agora E levar pra montar Que eu tô ansioso pra ver como que vai ficar Eu gosto de ver o carro mudando assim Mudando pra melhor no caso Ah, e um detalhe Medida maior já R$2.65, R$2.65 Um perfil mais alto Espero que fique legalzinho Já não é o R$2.85 que eu acho lindo Mas já vai ficar melhor Porque tá aqui Já tá na mão Já tá comprado Poderia também colocar Os R$2.75 que tá na Hilux Que eu achei pequeno pra Hilux Tô querendo trocar Só que meu pai não gosta de pneu muda Então não tem conversa Não pode ser muda E tá na mão, ó Esses aqui vai servir Carregar agora eles aqui Suar um pouquinho Vai pra lá Tomou Tomou Chegamos aqui Segurizada As três horas já estão indo pra rampa ali, ó Já vai desmontar os pneus Montar E o alinhamento Olha que pneu de linguiçinha que vem na caminhonete, cara Foi um negócio que fez, segurizada, ó Eu não sou relaxado não Não deu tempo de lavar a caminhonete ainda, tá Nunca lavamos essa caminhonete, ó Do jeito que ela chegou pra nós Nós estamos mexendo nela, tá Que meu pai tava a pé Então ele já pegou E começou a usar a caminhonete Não deu tempo de Ficar uns dias comigo Igual quando fez com a outra Que a gente ainda tava com a preta, sabe Então como ele tava a pé Ele já tá usando Então não deu tempo de Ficar só ajeitando Pra entregar pra ele Igual fez com a outra Vamos ver pela primeira vez Por baixo do S10zão, ó Fora sujeira, ó Zero Nunca foi aberto o freio Acho que nunca foi tirar da roda Na verdade foi, né Fazer rodízio, ó Vai ter um Uma graxinha ainda Vamos ver aqui na frente As pastilhas, os trem Ó, discão zero também Pastilha, vamos ver pastilha Tá no meio do caminho Certinho, bateu Trinta mil quilômetros Pastilha tá no meio do caminho A original, tá A de fábrica anda sessenta mil Tranquilo Ó, etiquetinha Ó, GM Caminha tá nova, gurizada Caminha tá nova, né De mamãe, ó De mamãe Tudo no lugarzinho certo Infelizmente Não queria mostrar pra vocês assim Com essa sujeira Mas Expliquei pra vocês já, né Ó, é bom essas coisas assim Que bate, sabe Quilometragem Com freio Com pneu Todas as datas Batendo certinho Aqui, ó Nem tem ferrugem Aqui no meio ainda Que isso aqui Não vem pintado Nunca foi aberta Aqui a campana Tá certo Não deveria ter sido Não deveria ter sido mesmo Essa quilometragem E essa aí, ó Não passou no facão Sabe Não raspou em curva de nível É coisa boa isso O resto é sujeira da estrada Coisa boa, gurizada Esse 10 não tá zero Aí, ó Não é o que nós gostamos Não é o que eu queria Mas dá uma mudadinha já Na caminhada do velho, né Olha lá Os BF já dão outra cara Na viatura E o bom que ele tá sujo Igual a caminhada Que parece que nem trocou Combinou com a sujeira Vai lavar tudo junto Tá vendo a totó isso aqui Aí, gurizada Pneusada montada Conferiu o alinhamento sempre Mexe nos pneus Deu a diferencinha Não tanto quanto eu esperava Mas deu uma Deu um charminho Aí, gurizada Falei aqui pra mostrar pra vocês, ó Resultado Dos BF1 S10, gurizada, ó Como eu disse Não é o que a gente queria Mas já é um perfil mais alto 5% mais alto Do que o antigo Dá uma preenchidinha a mais Na caixa de roda Porque o original Ele é muito baixinho A lateral dele Ele é mais largo Do que alto Ele tá zero Esses pneus, cara Olha esses mexelões aqui Esses mexelões Eu não tenho mais da conta, gurizada Esses BF Tem 20 mil quilômetros, tá E esses mexelões Tem 30, ó Tá igual Michelão é pneu Pra conforto E pra rodar Tá BF hoje em dia Pra embelezamento, gurizada Não recomendo mais, tá 20 mil aí, ó Caro Não durou muito Sinceramente, tá Só compra Se achar negócio bom Se achar barato Beleza O pneu é bom Não é ruim Mas não dura tanto Enquanto durava antigamente Mas beleza Tá bom os pneus Vocês viram ali Vamos usar eles agora Tava lá em casa, ó Eu queria mesmo 285 Mas não vou jogar fora Um jogo de pneu de 10 pau Que tava na minha casa Então tá aí Primeiro upgrade Na S10, gurizada Calçada Calçada nos BF agora Vamos que tem mais coisa Aqui já comprada Na carroceria aqui, ó Escondidinha Pra aponhar nela Capota Tá fazendo outro negócio Que eu vou explicar pra você Aí, ó Capotinha nova, ó Pouquinho uso, ó Só tem a marca Dos próprios ferros dela mesmo, ó Nem sujeira não tem na capota Zera E já deram conta De descosturar aqui, ó Mão pesada isso, ó Nova, gurizada Nova de tudo, ó Etiquetinha aqui Etiquetinha aqui, ó Mas deram conta De estragar os dois lados dela Ó Borrachinha tá zera também, ó Mas Se costurou Aí eu não sei como Que a turma dá conta De fazer isso Isso aqui vai ficar Uns 3, 4 anos de uso Na minha mão, né Pela minha experiência Olha lá, ó O bom é que é só costurar A borrachinha tá zero Capota inteira zero E quase não foi usado, ó Tá os elastiquinhos Tá tudo novinho, ó Presinho aqui, ó Poucas vezes que usaram Com a mão pesada Isso aí parece Não aguenta muito tempo Não tem jeito Ou é algum produto Que jogaram Apodreceu a linha dele Não entendi não Isso aqui Engate Vamos fazendo, gurizada Se inscreva aí no canal Ativa o sininho Pra você receber notificação Vamos ver como que vai ficar Essa ideia do velho Vamos lavar ela também, né Que tá precisando Segue lá no Instagram Mozano67 Um abraço, gurizada E até o próximo vídeo Tamo junto Bora mexer Que eu tô no meio da rua Aqui, ó Correria, gurizada Correria E aí Obrigado.